Abandone as mulheres. Na Bíblia, em Provérbios, Salomão diz, Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos, tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. O quanto você acredita que isso seja uma verdade? Há mais de dois mil anos, Salomão descreveu o poder que o feminino tem sobre o masculino. Os encantos de uma mulher podem ser o fim de tudo o que você construiu. Em um mundo conectado como o atual, essa mulher imoral está em todos os lugares. Ela está nas fotos e vídeos das redes sociais, ela está em festas e academias, ela está no seu grande vício, a pornografia. Quando eu digo, abandone as mulheres, é única e exclusivamente nestas ocasiões. Você deve abandonar essa mulher que você idealizou. A mulher que é apenas um objeto para os seus desejos carnais. Abandone-as agora. Busque a virtude feminina além da sua beleza. Em outro versículo, o mesmo Salomão diz, Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Esse é o poder de uma mulher de virtude. Esse é o poder que só os miseráveis não são capazes de reconhecer. Sejam eles homens ou mulheres. O poder de tornar um homem um rei verdadeiro, vive unicamente no coração de uma mulher virtuosa. Portanto, se você não busca essas virtudes em uma mulher, mas se deleita com a sua luxúria, você está condenado. Afinal, a imoralidade já derrubou reinados. Quem dera o que ela seria capaz de fazer com a sua humilde história.